Vê se não dá pra curtir essa maracutaia. Um tá com a cabecinha dos outros. Olha lá, ó. Esse é a maracutaia. O outro tá lá. Esse aqui, ó, já tá latindo. Ó. Já tá latindo. Esse aqui tá dormindo. Também é meia-noite, né? Tá na hora de dormir mesmo. Esse aqui... Ele é obeso, viu? Tá grande. Vocês não tem ideia. Tá gordo, gordo. A preguiça. Hum. Veja. Vocês devem achar que não tá aguentando andar, né? Mas aguenta sim. Só que gosta de andar assim. Olha lá. Já se posou de cabeça pro alto pra dormir. Aí fica a boca aberta, respirando. Aí, ó. E esse aqui fica assim, latindo. Você entendeu? Ó. Olha lá. Veja se você aguenta. Resiste. Uma criatura desse aqui, ó. Esse tá latindo. Esse aqui já tá pegando até... Rapaz, esse aqui tem que ficar muito esperto, viu? Olha lá. Você tá bem? Tá, né? Abre as pernas. Olha aí, ó. Que preguiça. Nossa, dá até medo. Não tem nem dente, rapaz. Tá latindo, mas tá latindo bem mal. Tchau.